Pessoal, vou fazer a apresentação para vocês da moldura PTEC da Teccar. Essa moldura é utilizada para veículos de quatro portas. O mesmo interruptor é utilizado de comando nas portas dianteira e traseira do veículo. Na moldura PTEC temos em cima um painel de comando que funciona da seguinte forma. Essa LED verde, nesse extremo, você comanda as portas dianteira do veículo. Eu acionando a outra extremidade dela, eu passo a ter comando pelos mesmos interruptores das portas traseiras. Ao centro, acionei o LED vermelho e indica que foi bloqueado os vidros das portas traseiras. Vamos ver como funciona na prática. Porta dianteira, subir e descer o vidro, porta dianteira esquerda. Subir e descer o vidro, porta dianteira direita. Acionando o comando na moldura PTEC. LED laranja indicou que o comando passou para as portas traseiras. Acionei aqui, desceu e subiu o vidro, traseira esquerda. Desceu e subiu o vidro, traseira direita. Acionei ao centro da moldura PTEC. O interruptor de bloqueio. Os ocupantes das portas traseiras do carro não têm acesso aos vidros. O motorista continua com o comando perfeitamente das portas traseiras. Desligou o bloqueio. Aí os ocupantes da parte de trás do veículo passam a ter acesso às portas traseiras. E o motorista sempre continua com o comando nas portas. Mudei para as portas dianteiras do veículo. Como vocês podem ver, a moldura PTEC da TECCAR comanda através de um interruptor duplo e o painel de controle na moldura, um carro com as portas. Tanto as portas dianteiras como as portas traseiras. Beleza, pessoal? Pessoal, vou apresentar um diferencial para você da moldura da TECCAR, a moldura PTEC. Essa moldura, ela está de acordo com a resolução do CONTRAN. Então, esse tipo de moldura, ela trabalha com um botão de PUSH-PUL. Você puxa. Seria o botão PUSH-EMPURRA. A moldura que existe no mercado hoje, que ela não é de resolução do CONTRAN, vocês podem analisar visualmente entre um produto e outro. Aqui você tem um botão de gangorra. Essa moldura na base, vamos supor, uma criança, um PET, alguma coisa. Encostou um pezinho, acionou na base aqui, os botões já vão ter acionamento. A moldura PTEC, você pode acionar aqui. Se porventura acontecer de um pezinho, um braço, uma coisa de uma criança, uma patinha de um PET, vai apenas descer o vidro, nunca subir o vidro. E olha também o design entre um produto e outro. Aqui um design bem mais moderno, uma coisa que já está ultrapassada de mercado. E a TEC CAR inovando com a moldura PTEC. Pessoal, mostrando agora para vocês, a moldura TEC CAR, a gama de cores e combinações que você pode fazer com ela. Todas as molduras da TEC CAR, você tem duas versões. Ou carro quatro portas, ou para carro duas e quatro portas dianteiras. Cores do produto. Preto, cromado, caramelo, cinza claro e prateado. E além disso, você pode brincar com cores. Alguns exemplos aqui. Base preta, tampa cromada. Olha que show de bola que fica ela. Eu tenho uma base caramelo com a tampa preta. Você pode personalizar de acordo com o que você quer. Então, você vai montando ela do jeito que você acha bacana. Com toda a gama de cores. Bom, pessoal. É isso aí o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha. Mostra aí para a galera. E em breve, mais novidades da TEC CAR para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?